Eu sou a vida, tu é a alegria, tu é o coração. Fala aí galera, beleza? Sim galera, o Grêmio tem um novo reforço e ele veio da base. É, Wanderson de Oliveira Campos, nasceu em 21 de junho de 2001, hoje está com 19 anos, lateral direito do sub-20 do Grêmio. Hoje ele joga pelo time de transição do Grêmio, ele vem fazendo o campeonato de aspirantes, lateral direito, titular, faz bons jogos, excelente lateral. Eu acompanho ele muito na Copinha, esse ano, e o clube já está analisando ele pela sua qualidade, pelo seu desenvolvimento, pela sua forma de jogar. Ele já está há alguns anos no clube do Grêmio, o seu primeiro contrato profissional é com o Grêmio, foi com o Grêmio, ele já tem uma nova renovação, foi feito em junho desse ano, com o vencimento em dezembro de 2022. E o detalhe, ele está com uma multa de 50 milhões de euros, um baita de um lateral. Fazia muito tempo que o Grêmio não anunçava um lateral de tanta qualidade. Ele ainda é um pouco tímido e tal, e por isso que o Grêmio já trouxe ele para o profissional, para ele já pegando esse, quebrando esse gelo, quebrando essa sequência aí, essa timidez, né? Ele precisa se desenvolver e crescer profissionalmente, porque ele vai ser um baita de um lateral. Eu vou deixar para vocês aqui os lances dele no jogo contra a Chapecoense, onde mostra os recursos que ele tem, o jogo pela Copa de São Paulo, que foi agora em 2020. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal aí e dê seu like, para a gente poder crescer no canal, fortalecer esse novo projeto aí da minha vida, beleza? Então, o Wanderson, nesse jogo contra a Chapecoense, ele mostrou que tem recurso. Ele precisa amadurecer um pouco, ele tem algumas tomadas de decisões, ainda ele precisa desenvolver isso, saber exatamente quando ele tem que dar o próximo passe. Inclusive, ele fez gol nesse jogo, ele dá uma arrancada da lateral, corta para o meio de campo, vai até o final, bate de fora da área, lógico, a bola desvia no defensor da Chapecoense, a bola acaba entrando. Mas ele tem recurso para fazer lançamento, fazer passe, sair na marcação, marcar muito bem, ele, assim, vai dar muita alegria. E o Grêmio trouxe ele para o profissional, justamente por conta disso, né? E isso mostra, quebra aquela ideia de que o Grêmio não revela o jogador, que os jogadores jogam só com 23, 24 anos. E a gente está sabendo aí que tem o Darlan, tem o Matheus Henrique, que já está no ano passado, o GPR, o Guilherme Azevedo está com 19, ainda não fez 20, está com 19, já jogou pelo profissional, está integrado ao grupo, né? E o Wanderson subiu, lógico, para o Grêmio poder saber, ele já estava com um contrato profissional, mas trouxe agora, por conta que o Oren Ruela está na seleção colombiana e precisava ter alguém para a reserva do Vitor Ferraz. O que que isso mostra? Que o Vitor Ferraz, ele já vem de algum desgaste. Ele já é um jogador com um pouco mais de idade, está com 32 anos. E o Wanderson pode ser que jogue nesse jogo contra o Cuiabá. Tudo vai depender de como vai desenvolver a partida. Mas é muito interessante. Então, assim, o jogo do Grêmio hoje contra o Cuiabá, às 16h30, Wanderson vai estar no banco. Bem provável que ele vá para o jogo. Beleza? Então, segue aí os lances do Wanderson contra a Chapecoense, conforme eu prometi. Valeu? Aqui é Grêmio. Corra! 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 Vitor! Vitor! Vamos tomar! Vamos tomar! Vitor! 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 Obrigado.